Se me a mim não casam com quem quero bem Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Há de certo tempo posso esperar Que o meu tormento não me dar lugar Será que passar não esperarei Que ninguém me case que eu me casarei Que ninguém me case que eu me casarei Casar-me aí com quem possa descansar De quando pesar a minha alma tem Amores com causa, causa o meu irmão Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam com quem quero bem Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Há minhas vontades não hei de cumprir Só hei de seguir as minhas saudades Estas novidades são bem quem quer bem E com quem eu quero eu me casarei E com quem eu quero eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Se me a mim não casam eu me casarei Se me entrou ao fundo Se me a mim não casam eu me casarei